Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, estamos aqui para o nosso evangelho semanal O nosso tema de hoje será o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos Muito interessante esse capítulo, porque ele é o maior capítulo que nós encontramos no Evangelho Por isso que nós vamos fazer aqui bem um resumo, todas as partes são importantes, mas as partes que a gente pode acrescentar mais aqui para todos vocês hoje E o que nós encontramos colocado nesse Evangelho pelos evangelistas? Quem cita essa passagem é Mateus e Lucas, nesse Bem-aventurados os aflitos E Mateus diz assim, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino de Deus Essa é a passagem segundo Mateus E Lucas, ele passa para a gente o seguinte Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis E Lucas continua também, dizendo Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis Nós não vamos entender aqui, justamente nesse Evangelho de Lucas Que se nós estamos felizes, nós estamos alegres, agora nós vamos sofrer Não é isso Nós temos que entender aquelas pessoas que estão passando e não estão se interessando por nada Aquelas pessoas que não dão bola para o próximo Aquelas pessoas que estão vendo as misérias Aquelas pessoas que estão vendo tudo E que tem tudo, mas não dá importância para as catástrofes Não dá importância pelos flagelhos que estão ao seu redor É exatamente isso que Lucas quer falar para a gente Mas nós falando de justiça das aflições Como que a gente pode considerar que as aflições são justas? Para nós entendermos melhor Porque essas compensações que Jesus promete, segundo esses dois evangelistas Que Jesus promete aos aflitos da terra Só podem se realizar no futuro Porque como é que eu vou ser bem-aventurado se eu estou sofrendo? Como é que eu vou ser bem-aventurado se eu estou sendo perseguido? Por que eu vou ser um bem-aventurado se eu estou passando fome? Poxa, olha a promessa que Jesus está fazendo para a gente Se você passar por tudo isso com resignação Você será recompensado de alguma maneira E a gente entende assim Mas eu posso estar sofrendo? Eu posso estar sendo injustiçado? Eu posso estar passando fome? E acreditar nisso que Jesus está falando E eu morrer amanhã? E daí? Que dia que eu vou ter essa recompensa? Aí que entra o X da questão Ou a grande informação É a vida futura Para nós entendermos essas informações de Jesus Nós temos que acreditar Nós temos que crer Nós temos que estar convicto Que existe uma vida futura E nós vamos, de alguma maneira Receber essa recompensa na vida futura Quando nós reencarnarmos aqui novamente Agora, mesmo com essa certeza Compreende-se dificilmente A utilidade de sofrer para ser feliz Olha, um dos grandes ícones da nossa doutrina Euripides Barzanufo Antes dele entrar na doutrina espírita Ele tinha um dos enigmas da vida dele Era esse Por que eu tenho que sofrer para ser feliz? Então ele não entendia as bem-aventuranças É claro que ele não entendia Ele tinha um outro segmento religioso Ele ainda não aceitava a reencarnação Ele não aceitava a vida futura Então era normal ele não entender E ninguém conseguia explicar para ele Ele só foi conseguir essa explicação Depois que ele aderiu à doutrina espírita Aí ele entendeu perfeitamente as bem-aventuranças Olhando sobre o ponto de vista da reencarnação Porque muitos também dizem que você tem que sofrer É para ter mais mérito É para ter mais mérito Mas então a gente pode perguntar Por que uns sofrem mais do que os outros? Se fosse para ter mais mérito Todos tinham que passar pela mesma coisa Então a gente faz essas perguntas Por que uns nascem na miséria E outros nascem na opulência? Por que uns nascem com tudo E outros sem nada? Por que uns nascem doentes E outros nascem sãos? Por que uns nascem felizes E outros já nascem na tristeza? Por que isso? Não deveria ser todo mundo igual? Se fosse para ter mais mérito Todo mundo tinha que ter igual Sofrer para ser feliz Então muitas pessoas dizem que a doutrina espírita Ela é uma doutrina que prega o sofrimento Na realidade é contra É exatamente o contrário A doutrina espírita prega a felicidade E ela diz que existem essas diferenças Exatamente porque cada um tem o porquê De passar por aquilo ali E não tem que sofrer para ser feliz Nós temos que passar por as dificuldades Com resignação sim Mas não sofrer para ser feliz Nós podemos passar a vida Com algumas coisas Que muita gente pode dizer que é sofrimento E para nós não ser sofrimento O que adianta a gente ver Por exemplo Homens virtuosos Com tanta dificuldade E homens maus Prosperando tanto Então é difícil ver malvados A gente vê dia a dia Que estão tão bem Aparentemente bem No sentido material Mas no sentido espiritual Nós temos a certeza que não tem Então a fé no futuro Ela pode consolar e proporcionar Paciência Mas não explica Essas anomalias Ela não explica Se a gente fosse ver isso Né? Então Por quê? Porque parece assim A Vendo Claramente Ou vendo Ainda no sentido Superficial Que não existe nem justiça de Deus Meu Deus Será que Deus não é justo? Porque um passa por isso Outro não passa Um nasce desse jeito Outro nasce desse jeito Então quanto mais a gente vai falando Parece que as coisas vão se complicando Mas a doutrina espírita Ela mostra A espiritualidade superior Mostra isso pra gente Pra gente ir abrindo Esse leque Né? Por quê? Desde o momento Que nós admitimos A existência de Deus Temos que admitir A existência de Deus Porque sem a existência de Deus Nós não conseguiremos explicar nada Não seria possível então Conceber Deus Que nós sabemos que é um ser Onisciente Né? Sabe tudo Onipresente Está em todos os lugares Locais Onipotente A potência máxima Não tem nada igual a Deus Só Deus E soberanamente justo E bom Então Deus É justo Então nós acreditamos em Deus E sabemos que é justo Se Deus é justo As coisas que os homens passam São justas Se não Nós desacreditaríamos em Deus Se sabemos que Deus é justo O que passamos É justiça também Né? Porque se Deus não fosse justo Não seria Deus Se Deus é soberanamente justo E bom Nós temos que aceitar isso que passa Né? Ele não poderia agir por capricho Por parcialidade Né? Então essas necessidades da vida Tem uma causa E como Deus é justo A causa também Tenho certeza Que essa causa É justa sim O que passamos E isso comprova claramente A justiça de Deus Porque sem isso Não existiria justiça de Deus Porque que uns passam por isso E outros nos passam Cada um tem seus motivos para passar Que aconteceu Ou Nessa encarnação Ou encarnações anteriores Que é o que nós vamos falar daqui a pouco Então Tudo que acontece conosco Seres humanos Faz parte da justiça Por mais pior que nós achemos Por pior que seja a situação Que as pessoas passam Que nós passamos Olha Tem alguma coisa por trás disso Porque nós passamos O que vale é quando nós passarmos Por dificuldades Nós sabemos aprender Com essas dificuldades E também quando tivermos Nos sentimos felizes E estivermos bem felizes Aqui na terra mesmo Também saber Aproveitar esses momentos De felicidade E ver Que a terra será feliz No dia que a gente conseguir Que nossos irmãos Todos também Estejam felizes Todos vivam bem Todos vivam Em irmandade Aí nós teremos Uma terra feliz E com certeza Não vamos estar mais questionando Se Deus é justo Ou se Deus não é justo Pelas pessoas passarem Por tudo isso E isso é muitas vezes O que eu pergunto para a gente Poxa Se Deus existe Por que um passa Tem isso Tem aquilo Um é doente Outro são Outro nasce aleijado Outro nasce defeituoso Outro nasce cego Outro nasce surdo Então Deus não é justo Olha só Se nós não acreditarmos Na reencarnação Não tivermos a convicção Nas reencarnações Realmente iremos pensar Que Deus é injusto Então eu tenho que partir Do princípio Que Deus é justo Sim Então vamos cantar E a terra está aqui Para isso A terra está aqui Para a gente Progredir nela Essa música Que nós vamos cantar Vocês já conhecem Que é a música Donando Cordel A terra é uma escola Quero paz na minha vida Quero luz no meu caminho Quero viver Entender que tudo passa Que a terra é uma escola Quero aprender O amor é uma estrada Que devemos caminhar Quem tiver vontade firme Tem felicidade Vem viver a emoção De amor vamos seguir Quem quiser um tempo novo Tem que ter bondade Eu quero amor Eu vou te amar Fazendo assim A nossa vida vai mudar Eu quero amor Eu vou te amar Fazendo assim A nossa vida vai mudar Quero paz na minha vida Quero luz no meu caminho Quero viver Entender que tudo passa Que a terra é uma escola Quero aprender O amor é uma estrada Que devemos caminhar Quem tiver vontade firme Quem tiver vontade firme Tem felicidade Vem viver a emoção Tem amor vamos seguir Quem quiser um tempo novo Tem que ter bondade Eu quero amor Eu quero amor Eu vou te amar Fazendo assim A nossa vida vai mudar Eu quero amor Eu vou te amar Fazendo assim A nossa vida vai mudar Eu quero amor Eu quero amar Fazendo assim A nossa vida vai mudar Não tenhamos dúvidas disso Pessoal É o amor que vai fazer sempre A gente sempre fala isso Mas é a realidade É o amor que vai fazer Essa terra mudar É o amor que vai fazer Nós progredirmos como espíritos É o amor que vai fazer Com que a gente Pise firmemente Em um planeta De regeneração Aqui mesmo Na nossa terra Agora Quando a gente vê Essas vicissitudes da vida Elas são de duas espécies Ou se nós quisermos falar Também tem duas origens Bem diversas Distinguindo elas Umas tem a causa Na vida presente E outras Fora desta vida Aqui a gente já pode falar O seguinte Nós espíritas Principalmente Vamos parar de dizer assim Que tudo que acontece Nessa vida Foi algo que eu fiz No passado Qualquer coisinha Que acontece Fala Eu atirei pedra na cruz Eu devo ter feito isso Eu devo ter feito aquilo Olha A maioria das coisas Que acontecem com a gente Os reflexos Ou melhor As consequências São dessa encarnação A maioria Não tenhamos dúvida Disso aí As que nós estamos Deixando para trás São pagas Em suaves prestações Porque Deus é misericordioso Então se a gente Nos reportar As fontes Dos males terrenos Nós vamos reconhecer isso Que Muitas das consequências Que acontecem conosco São As que Nós provocamos aqui Quantos homens Por exemplo Caem pela sua própria culpa Quantos são vítimas De sua imprevidência De seu orgulho De sua ambição Quantas uniões Infelizes Nós vemos Cada dia mais Porque resultam De cálculos De interesse E da vaidade Nada tendo a ver Com o coração Quantos pais Que nós vemos Infelizes Porque Por não terem os filhos Como eles gostariam Que eles fossem Justamente Porque não combateram As más tendências Que eles tinham Desde a infância Nós vemos isso Todos os dias Deixa a criança Se criar de qualquer jeito Chega um momento Que não tem mais jeito De segurar nas rédeas E mais tarde Colhendo o que semearam Admiram-se Admiram-se E afligem-se Com a falta de respeito E com a ingratidão Querem ver isso? Visitem As casas de repouso Muitas vezes E nós vamos lá Para consolar Aqueles nossos irmãos Que estão ali Que se sentem Abandonados pelos filhos Mas muitas vezes A gente não sabe Como que foi A vida Deles também E quantos filhos Dão trabalho Demais Por causa que Não foram Doutrinados Exatamente do jeito Que deveria ser Quando eram Crianças Que a fase Que o pai e a mãe Têm a dominância Total Com os filhos Então passado Muitos anos A gente vê Muitos idosos Dizer Se eu tivesse Ou não tivesse Feito tal coisa Não estaria Nessa situação Mas já vai falar Lá na frente Todos os pais Que estão com suas Crianças Hoje aí pequenas Vamos prestar Atenção nisso Prestar atenção Que a infância É que a gente Modela o homem É na infância Que a gente Modela o filho Carinhoso O filho amoroso O filho dedicado O filho grato É nessa infância Que a gente faz isso Né? É O homem é assim Desse jeito Né? Num grande De número De casos É o autor De seus próprios Infortunos Infortunios Mas Em vez de reconhecer Reconhecer Que é ele Acha muito mais simples E mais Humilhante Para sua vaidade Acusar a sorte Acusar a previdência Acusar Deus Dizer que não teve oportunidade Dizer que não tem sorte Dizer que não tem Uma estrela boa Enquanto na verdade É a sua Má estrela É a sua própria Incúria É a sua própria Incapacidade De ter Se auto-administrado Feito as coisas Corretas na vida Se tratado bem Como sim Olha os mandamentos De Jesus Amar a Deus Amar ao próximo E amar a nós mesmos Então o primeiro Começa conosco Nós temos que aprender A nos amar E quando nós aprendemos A nos amar A partir daí É só consequência A partir daí Nós conseguimos Administrar nossa vida Direito Partindo de nossa Eu tenho condições De dizer que eu amo O próximo Eu tenho condições De dizer que eu amo A Deus Sempre parte de nós E a lei humana Ela alcança Certas faltas E punem A gente sabe disso Mas a lei É Não é como a lei de Deus Que ela alcança Tudo depois Porque a lei A lei humana Ela só alcança O que ela pode alcançar E a lei humana Ela castiga Principalmente As faltas Que foram cometidas Aqui Contra a sociedade Que causaram prejuízo Para a sociedade Mas aquela falta Que você provocou Emocional Que você provocou Prejudicando A vida de alguém Que não seja Social Que não seja Financeira Que não seja Desse tipo Isso não tem jeito De acertar aqui Muitas coisas Nós provocamos Nos nossos irmãos Que não tem jeito De acertar aqui E Deus Tenhamos certeza A lei de Deus Ou melhor dizendo Ela não deixa impune Nenhum desvio Do caminho reto Qualquer desvio Que a gente tenha feito Vai ser cobrado De alguma maneira Se não é cobrado agora Vai ser cobrado depois Então De onde se segue Que nas pequenas Como nas grandes coisas O homem sempre é punido Naquilo que fez de errado Naquilo que pecou Digamos assim Se a gente pode falar Pecado Ele vai ter que acertar Isso aí De alguma maneira Existem muitos exemplos Para a gente falar disso Porque muitas vezes Você roubou alguém Digamos assim Nesse roubo Você prejudicou Uma família inteirinha Eles entraram em desgraça Mais tarde Essa família Pode até se reencontrar Com você E perdoar você Mas nem por isso Você vai deixar De ter que acertar Algo que você provocou Mesmo recebendo perdão Que seria o princípio De tudo É interessante A gente acerta As coisas aqui Eu posso até pagar Aquilo que eu fiz Mas Eu tenho que De alguma maneira Ir buscar Essa Esse retorno E buscar Esse acerto De alguma maneira Nas nossas vidas Não tem jeito De você passar batido De acordo com a lei de Deus Qualquer coisa Que fere A lei da natureza É Algo que vai ser Cobrado depois Então a lei humana Alcança certas faltas Mas a maioria É cobrado sim Pela justiça Divina Justiça de Deus Não é Deus Que está apontando o dedo Para a gente também não E querendo condenar a gente De qualquer jeito Não é disso Foi a lei que foi criada A lei que foi criada É para nós agirmos Corretamente De acordo com essa lei natural Se nós não agimos Nós mesmos Vamos ser os nossos Próprios Cobradores De alguma maneira Sem isso Podemos ter certeza O homem não teria Nenhum motivo Para se emendar Para se consertar Se não tivesse Essa lei depois Ele ia acabar Fazendo um monte De besteira E não ia conseguir Se acertar Ia ser confiante Na impunidade Retardaria Seu adiantamento E sua felicidade Futura também Seria retardada Então nós Somos cobrados Nós precisamos Corrigir Para nós Progredirmos Senão não dá Para progredir Só que a experiência Chega algumas vezes Um pouco tarde Quando a gente fala De causas atuais Chega um pouco tarde Quando a vida Já foi despediçada E perturbada Já foram gastas As forças O mal É irremediável O que foi feito Deixou tudo para trás Às vezes Às vezes o próprio homem Se surpreende E diz Se no começo Se eu conseguisse Voltar e acertar As coisas Se eu soubesse As consequências Que ia acontecer Eu faria Minha vida Totalmente diferente Mas olha que interessante Mesmo Com isso É como a noite E o dia Como a noite Clareia Como a noite Escurece Para aquele Trabalhador Que não fez O seu serviço Direto Direito No dia de hoje Essa noite Vai passar E vai vir Outro dia Nesse outro dia Ele pode compensar Aquele trabalho Que ele não fez Corretamente Assim também Sucede Com o espírito humano Se nós Não conseguimos Trabalhar bem Nessa encarnação Nós teremos Oportunidade Para corrigir Tudo aquilo Em outra encarnação Fazer um novo trabalho Fazer um novo progresso E continuar Na senda Do amor Da perfeição Então É interessante Essas colocações Só com a reencarnação Que a gente tem condições De corrigir Se a pessoa Se Não tivesse reencarnação E você tivesse cometido Todas essas falhas aqui Ia direto pro inferno Não é isso que falam Porque pro céu Não dá pra ir E se nós analisarmos A exigência que é Pra nós Entrarmos no céu Quantas pessoas Teriam condições De entrar no céu Pelo que a gente Pratica aqui Se fosse uma encarnação Só Certeza Precisamos de muitas Encarnações Pra poder a gente Conseguir Atingir Esse céu Que nós desejamos Ou um plano espiritual Elevado Ou um mundo feliz Como a doutrina espírita Fala pra gente O futuro Será muito próspero Pra todos nós Mas nós temos que ir Corrigindo E acertando Todas as causas Que nós provocamos Nessa E em outras encarnações Por isso que precisamos Aprender A viver mesmo Essa música Que nós vamos cantar Agora pra vocês Chama-se Tem um título de Me ensina a viver Que é uma música Do nosso querido Irmãozinho Manuca Almeida Me ensina a viver Me mostra o que é bom Me enche de luz Me faz renascer Me ajude a entender Como é que se faz Me faz encontrar Meu mundo de paz Me ensina a viver Da maneira mais doce Mais simples de ser Pra ser a pessoa Que agrada a você Pra te dar de volta O que você me dá Me ensina a viver Para ver a verdade No meu coração A felicidade A felicidade tem sempre razão Me aponta o caminho Pega a minha mão Seja minha estrela guia Seja o pão de cada dia Seja muito mais que um sonho Uma realidade feita de alegria Seja um raio de esperança Seja um brilho de lua Vencendo a escuridão Seja minha estrela guia Seja o pão de cada dia Seja muito mais que um sonho Uma realidade feita de alegria Seja um raio de esperança Seja um brilho de lua Vencendo a escuridão Me ensina a viver Tudo começa com isso Tudo começa na infância Enquanto nós somos bem pequenos Alguém nos ensinando a viver Se alguém ensina os outros a viver Principalmente os pais Não tenhamos dúvidas Esses pais terão a recompensa mais à frente E esse próprio espírito Vai aprender a viver E será também um bom pai depois E as causas anteriores das aflições? Nós falamos das causas atuais As causas anteriores Pelo menos em aparência São estranhos à sua vontade E parecem até ser golpeados pela fatalidade Coisas que aparecem assim de repente São coisas que você não consegue explicar Por que isso? Por exemplo, se eu sofro do coração De alguma maneira Será que eu não exagerei demais Na minha vida Para estar sofrendo do coração? Tudo bem É uma consequência atual Mas se eu já nasci com isso De onde é que veio? Então são coisas assim Que dá para entender Coisas que não dá para explicar Você não consegue uma resposta Aqui nessa vida atual Você tem que buscar em outros lugares Então a gente pega assim Perdas de entes queridos E dos que sustentam a família Também os acidentes Sem nenhuma previdência Que nenhuma previdência pode evitar Reveses da fortuna Que frustam tanto As pessoas Os flagelos naturais As doenças de nascença Sobretudo As que tiram Aos infelizes A possibilidade de ganhar a vida Pelo trabalho As deformidades Os problemas mentais Vejam só São coisas que vieram Não são coisas que foram adquiridas agora Então os que nascem nessas condições Nada fizeram seguramente nessa vida Para merecer uma sorte tão triste assim Então nós vamos buscar sim Em reencarnações anteriores Essas coisas que acontecem Então são as causas anteriores Das aflições Que dizer por exemplo De uma criança que morre Em tenra idade E só conheceram na vida O sofrimento Já nasceu com todos os problemas Só sofrimento nasce e morre Nenhum problema desses As filosofias explicam Pode ter certeza disso A única que explica para nós É a doutrina espírita É a lei Da reencarnação Isso explica Que nós venhamos buscar isso aqui depois Qualquer coisa que acontece É a coisa mais É a coisa mais triste que a gente tem É ver uma criança morrer em tenra idade A gente não pode julgar Porque quem sabe Se aquele não era o tempo certinho Para ela ter um recomeço Muito bonito na vida dela Espiritual Se foi um acerto que ela teve Que vai ficar livre disso Se não precisa nem mais voltar para a terra Já vai para mundos melhores Então São coisas muito interessantes Que só a reencarnação explica Filosofia Ciência Nada disso explica Claro Ciência espírita Explica Entretanto Em virtude desse axioma De tudo Para que todo efeito Tenha uma causa Essas Misérias São efeitos Com certeza Que devem ter sua causa E desde que a gente admite Que a causa não foi a cora A causa só pode ter sido Antes E é justa Do mesmo jeito das causas atuais As causas anteriores são justas A gente admite que Deus é justo Então As consequências são justas Do que nós estamos passando Então A causa sendo sempre Anterior ao efeito E desde que ele não se encontra Na vida atual Pertence a uma existência Precedente Aconteceu antes Então se nós somos punidos É que nós fizemos mal Se nós fizemos mal Se não fizemos mal Nessa vida É que nós Fizemos em outra Essa é uma alternativa A que não podemos escapar Não podemos escapar disso E a lógica Nos mostra Sim Onde está A justiça de Deus Quando nós analisamos Sobre o crivo da razão Sobre o crivo da lógica Poxa Não dá para explicar isso agora Com certeza Vem de trás Se nós falarmos Como é que eu fiz Na anterior Então o que sempre vale É essa Qual a melhor encarnação Que nós vivemos Para nós melhorarmos Essa Não vamos esperar outra Não O que nós pudermos fazer Para nós melhorar agora Vamos melhorar Que quanto mais melhorarmos Menos Menos consequências Menos efeitos Lá na frente Para a gente corrigir Tudo se provoca Nessa encarnação Posso estar corrigindo As coisas do passado Mas está arrumando Um monte de outras Agora Para o futuro Então a encarnação Mais importante É a presente É a de agora A nossa encarnação Agora É a soma De todas as outras Por pior que a gente Esteja passando Nós temos que aproveitar Nós temos que aproveitar Essa encarnação Para não acontecer Muitas coisas Que acontecem A gente vê resultados Que acontecem Conosco Na atualidade Nessa encarnação Se ele foi duro E desumano Poderá ser Por sua vez Tratado com Dureza Com desumanidade Se foi orgulhoso Poderá nascer Numa condição humilhante Se foi alvarento Se foi egoísta Ou se empregou Mal Seu dinheiro Ou sua fortuna Poderá haver-se privado Do necessário Se foi um mau filho Poderá sofrer Com os próprios filhos E assim por diante Muitos exemplos Tudo Baseado Em causas Anteriores Agora Mais uma vez Nós não devemos Crer Que todo Sofrimento Por que nós Estamos passando No mundo Seja necessariamente Indício De determinada falta Essa parte É importante Também Por isso que a gente Nunca pode falar Que fulano O ciclano É daquele jeito Ele nasceu Daquele jeito Porque ele fez isso Ou aquilo Porque nós não sabemos Nós não sabemos Na nossa vida Isso está escondido Muitas vezes O que eu estou passando Agora Não é Uma expiação É uma prova Olha que interessante Eu posso estar passando Devido Um certo sofrimento Aqui na terra E não ser A expiação Eu não fiz nada de errado Para estar passando por isso Eu escolhi Passar por uma vida Muito mais difícil Como provação Porque aí eu vou Progredir Muito mais rápido Vou acelerar O meu adiantamento Então nós conhecemos Ícones aí Da vida Moral No nosso mundo Que são pessoas Que provavelmente Vieram aqui Com provação E não Como resgate De problemas De dívidas Passou por essa dificuldade Porque passando Por essa dificuldade Seria mais fácil Ele conquistar Porque quando a gente Tem tudo certinho Tudo na mão Tudo perfeito Você pode ir pelo caminho Diferente E às vezes escolhe Não, eu quero ir Na situação tal Porque desse jeito Eu vou conseguir Administrar bem melhor A minha prova Que eu tenho que passar Então eu preciso Passar por essa prova Que eu tenho certeza Que eu vou progredir Mais rápido Então escolhe Ao invés de ser Você tem que passar Não Eu quero passar Por isso Tem um caso Muito interessante No nosso livro Das sombras ao alvorecer Que o nosso protagonista E quando voltar Quando voltar em outra encarnação Trabalhar com eles Olha que nobreza De certos espíritos Olha Eu pretendo Em certo momento Trabalhar com essas pessoas Então eu acho melhor Eu passar por isso Eu sentir isso em mim Eu passar por essa aprovação Para depois Quando eu for Vir Para trabalhar Eu sei na pele O que é ser isso Tem lá nesse livro Nosso Muito interessante E assim acontece na vida Muitas pessoas passam Por provações Ao invés de ser expiação Agora Uma coisa certa Seja aprovação Ou seja expiação Ainda demonstra Uma certa Necessidade Do espírito progredir Não é porque está passando Provação Que já é um espírito perfeito Não Espírito Que ainda também Tem que progredir Mesmo passando Provações Porque os espíritos Eles não podem aspirar A perfeita felicidade Enquanto Não Estiverem puros Né Toda marcha Impede A entrada Toda mancha Não é marcha Toda mancha Impede A entrada deles Nos mundos felizes A nossa entrada Nos mundos felizes Qualquer falha Que nós tivermos Qualquer problema Que nós tivermos Nós seremos Impedidos De entrar em mundos felizes Só vamos entrar em mundos felizes Quando nós somos Praticamente Pessoas perfeitas mesmo Então o trabalho é longo Mas também Se nós olharmos para trás Já demos alguns passos Nós já vivemos Em mundos primitivos Então é importante isso aí O importante também Amigos Né É nós não ficarmos esperando não É nós agimos Para que esperar Vamos agir antes Vamos trabalhar Né Essa música Do nosso irmão Luiz Carlos Tem o título Não espere Né A vida é como uma nuvem Sendo levada pelos ventos Ela passa tão depressa E é feita de momentos E é feita de momentos Momentos tão preciosos Não espere um sorriso Não espere um sorriso Para abrir teu coração Não espere ter demais Para estender a mão Nossas vidas Nossas vidas vão passando Sob nosso olhar perdido Quanto mais tarde acordarmos Mais caminhos repetidos São caminhos tortuosos Mas temos que percorrer Mas temos que percorrer Para um dia tão distante Alcançarmos o alvorecer Não espere ser um sábio Para poder aconselhar Não espere ser um sábio Para poder aconselhar Não espere a solidão Para os outros valorizar Não espere ser um sábio Não espere ser amado Para amar Não espere ser amado Para amar Ser proativos Jesus pediu para a gente agir sempre Quando ele falou de caridade Não foi um pedido Foi uma imposição Se você não fizer o bem Não tem jeito Você vai ficar por aí mesmo Sendo expurgado às vezes até Agora Uma coisa interessante Que a gente vê também Quando a gente fala Do esquecimento do passado Por que? Muitos dizem assim Poxa vida O que adianta ter um monte de encarnação Se nessa eu não sei direito O que eu fiz na outra Aí não foi proveitoso de nada E isso eu digo para vocês A maioria das pessoas sabe A maioria das pessoas sabe O que que foi O que que fez Basta a gente ter humildade Fazer uma introspecção E ver os nossos defeitos Que a gente tem Que só nós sabemos Esses defeitos É que você trouxe de lá Esses que ressaltam Essas tendências que nós temos É aquilo que veio para ser trabalhado Então muitas vezes É A gente Nós mesmo Conseguimos fazer uma regressão Na nossa vida Basta Se tranquilizar Basta Analisar a sua vida Como Santo Agostinho falava Para Pensa no que você está fazendo Pensa no que você é Que você descobre Quem você foi Santo Agostinho não falou isso não Mais ou menos isso né Quem está falando Que a gente descobre Que a gente foi Fomos nós Santo Agostinho falava Sobre o momento atual Como você poderia modificar De acordo com as ações Que você estava praticando Naquela No mundo atual Nessa vida Eu já estou indo mais a longe E falando Não Nós Através das nossas tendências Nós descobrimos Sim O que eu preciso me corrigir É aí É aí que precisa Porque quando a gente tem necessidade De saber De encarnações anteriores Já existem até as regressões As terapias de vivências Que a gente consegue descobrir Os pontos certos Não é por curiosidade É por necessidade E isso é muito eficaz também Então É Em vão muitas pessoas Apontam o esquecimento do passado Como se não tivesse utilidade nenhuma E na realidade É o contrário Porque se Deus considerou Conveniente lançar um véu Sobre o passado É que isso deve ser útil Né Porque a lembrança do passado Poderia trazer inconvenientes Muito graves para nós Imagine Nós Vivendo uma vida de Pobreza Por exemplo Miséria Passando por sérias dificuldades Sabermos que na outra encarnação Nós somos poderosos Nós somos ricos Nós tínhamos tudo Imagina a gente Empurrando Uma carrocinha Na frente de um palácio Olhar para o palácio E falar na outra encarnação Eu era o nobre daquele palácio Olha que tristeza Ia provocar um sentimento Um Um efeito psicológico Muito danoso Para a pessoa Imagina nós Com os nossos filhos Dentro de casa chegando E você olhar para um filho E falar Poxa vida Ele Me matou Em outra encarnação Imagine isso Qual seria a dificuldade Não Não tem vantagem nenhum A gente ficar lembrando De encarnações anteriores A encarnação Deus deu para cada um de nós Um livro Todas as vezes que a gente nasce A gente vem com um livro em branco Tudo que ficou para trás Não está mais no livro Deus deu o livro Para a gente começar a escrever Esse novo livro Cada página Cada dia da nossa vida Você tem um livro em branco Para fazer Você tem um futuro Para realizar Sem se importar No que ficou para trás E sim Olhar para dentro de você E falar O que eu preciso me corrigir Aquilo que só eu sei Então exatamente isso aí Que nós viemos trabalhar Na nossa vida Que nós viemos melhorar Que nós viemos para Corrigir E acertar Aquele problema Que está dentro da gente Então Se a gente conseguisse saber Todas as encarnações anteriores A gente não conseguiria viver nessa Pode ter certeza O melhor É nós termos esquecido Isso é um benefício Da providência divina Do nosso pai criador Que Nos permitiu isso Olha Fez um monte de besteira No passado Fez Não tem problema Tá bom Vamos apagar isso aqui Isso fica no passado Você vai lá E começa tudo de novo Se tiver que acertar Algumas coisas Acerta essas coisas E vai agora para acertar A gente é preparado para isso Para vir aqui para acertar Por isso que está dentro da gente Essas tendências Para nós virmos aqui Trabalhar elas Acertar elas Então cada existência Para o ser humano Para nós É um novo ponto de partida E vamos pegar esse ponto de partida E fazer uma coisa boa Não dá para acertar as coisas Que ficaram tudo errada para trás Mas dá para mim ir Fazendo coisas novas E me redimindo daquilo Que ficou para trás Se eu fosse lembrar Ainda mais nós Que somos colocados Sempre nas mesmas famílias Sempre nos mesmos ciclos De amigos Se fosse lembrar de tudo A gente não ia conviver bem Nem com as nossas famílias Nem com os amigos Porque provavelmente Já se ferimos muitas vezes Nessas sucessivas idas e vindas Nessas sucessivas encarnações Que nós passamos por aqui Vamos prestar atenção nisso pessoal Porque é muito interessante A gente saber viver E aproveitar essa existência Aproveitar essa encarnação Que é a melhor que nós temos Aqui Portanto Nós vamos Agradecendo Nós vamos Nos despedindo de vocês Hoje Aqui Com esse evangelho Justiça das aflições E fazendo as nossas vibrações Para encerrar Pedindo O auxílio Para os nossos anjos Guardiões e protetores Nosso anjo da guarda Pedindo o auxílio Para a nossa senhora Nossa mãe espiritual O anjo Ismael Que é o preposto de Jesus Na nossa pátria Pedindo o auxílio Do nosso mestre Jesus Nosso irmão maior e amigo Que nós possamos Estar compenetrados Que melhoraremos As nossas vidas Quando tivermos eles Definitivamente como guia E como modelo Para o nosso dia a dia Pedimos a proteção Do nosso pai Criador e celestial Pedimos pro pai A melhoria do nosso mundo Pedimos por todos aqueles Que estão sofrendo Pelos doentes Pelos que estão internados Nos hospitais Pedimos pelos asilos Pelas creches Pelos orfanatos Pedimos por nossos Centros educacionais Pedimos pela implantação Do evangelho De Jesus Em todos os lares Do nosso país E do mundo Pedimos por todas as religiões Pedimos pela nossa família Pedimos por todos os nossos Que nesse momento Nós sabemos Que estão necessitando De uma vibração Que a gente pense nele E encaminhe as nossas vibrações Nesse momento Sendo assim Nós vamos pedindo também Que as equipes passistas Que sempre comparecem Nos nossos lares Volte as suas mãos Para cada um de nós E emane as energias salutares Para equilibrar o nosso corpo E a nossa mente Todas as equipes Que trabalham Com os passes espirituais Os passes físicos E todos os tipos De passes De desobsessão Que nesse momento Nos auxiliem E nos ajudem E o que temos É pedir por eles também Agradecendo E pedindo ao Mestre Jesus Que sempre Tenha esses irmãos Que nos apoiam Que nos ajudam Que são os grupos Das fraternidades Que trabalham Nas mais diversas Casas espíritas E nos mais diversos Centros religiosos Em todo o Brasil E em todo o mundo Que a paz e a harmonia Do bem Esteja entre nós E com todos Que assim seja Graças a Deus Agradeço Jesus Seu amor E seu carinho É você Que me ensina A verdade E o melhor caminho Eu te peço Jesus Me dê forças Para a vida Enfrentar E coragem Pra aceitar Aquilo Que eu não posso mudar Agradeço ao Pai Por me dar O dom de viver Por saber Que sou um ser eterno E jamais vou morrer Que as idas E vindas Da alma Propicia A evolução Que o homem Só se regenera Pela educação Agradeço pelo meu sorriso Pelo meu cantar Mas te peço Poder ser sensível Ser capaz de chorar Acredito na fé Na esperança E que a caridade É amar Mas preciso ser um ser capaz De poder perdoar Que eu possa, Senhor Dar valor A dignidade Que eu possa lutar Com coragem E honestidade Quero ter Bons e maus Bons amigos E sem distinção Amar Pois eu sei Que a colheita É resposta Do que eu plantar Queridos amigos Paz e alegria Em todos os corações A nossa água fluidificada E até a próxima Jesus nos amparando Sempre Amém Não Paz e alegria Obrigado.